Olá amigos, o EMEM é a prova de acesso a muitas universidades no Brasil. Muitos alunos me pediram para que eu explicasse como calcular a nota do ELEM, e muitos pais também, né? Porque você recebe a nota, eu tirei 758,50. Então vamos aqui, primeira aula com média simples, depois a gente vai fazer o caldo com a média ponderada, uma média que alguns chamam de complexa, né? Vamos supor o seguinte, que as notas, as notas de um determinado aluno foram as seguintes, né? Em matemática, uma população de 703 pontos. Em ciências da natureza, 699 pontos. Já na prova de linguagens, a pessoa obteve 687 pontos. Da prova de ciências humanas, foram 645 pontos. E na redação, a pessoa tem uma redação boa, o EMEM reconheceu, a pessoa tirou 890 pontos, perfeito? Como fazer essa média? Bem, se for pelo caldo da média simples, que muitas universidades adotam, como por exemplo, a UFC, a Universidade Federal do Ceará, vamos aqui utilizar o Excel, para que você aprenda e possa até fazer o caldo de média de outras pessoas que você conheça, né? A média seria calculada, não existe a chamada ponderação, porque todos os pesos são iguais a 1, porque todas as provas são iguais. Então, como é que você vai calcular? Você pega a primeira nota, 703, chegando aqui, mais a segunda nota, igual a 699, né? Mais a terceira nota, que foi de linguagens, a terceira nota de linguagens, vamos colocar aqui. Note que eu estou usando o Excel aqui, para ajudar nos cálculos, 387. A quarta nota, mais, seria, se está aqui, 645. E a quinta nota, mais, seria 890. Como vocês observam, deixa eu ver aqui, mais, 890, né? Eu coloquei tudo aqui, para que ficasse bem explicado e vocês entendessem, racionalmente, como se processa o cálculo, perfeito? Bem, a partir daqui, como são 5 notas, eu tenho que dividir por 5, porque é uma média aritmética simples, perfeito? Então, vamos passar aqui o traço, e aqui eu vou dividir por 5, por 5. Para que a gente, vou aqui, centralizar, perfeito aqui por 5. Aí, como é que ficaria o resultado? Se eu somar essas notas, olha, vai ser essa, mais dessa, mais a próxima, mais os 645, mais os 690. Então, obtive um contato de 3.624 pontos, né? E, novamente, o 5 vai aparecer aqui, porque esses 5, eu vou adicionar 5 provas. Aqui, vem aqui, então, eu colocaria aqui o símbolo de igual, e viraria a divisão no Excel, esse, barra, por esse, perfeito? 724,80. Então, vocês observam, olha, o 724,80, ele é maior do que o 703, maior do que o 699, mas é menor do que o 687, o 645 é menor do que ele. Não, não, desculpa. O 724, ele estaria compreendido aqui no meio desses valores, não é? Maior do que o 703, maior do que o 890, perfeito? Mas, vamos supor que vocês queiram o seguinte. Olha, eu tenho um meu colega, ele tem as notas deles, e eu queria ver qual é a média. Então, você vem aqui na planilha, né? Ele obteve 780 na primeira prova, obteve 570 na segunda, foram, ele teve 599 na próxima, nas ciências humanas, ele obteve 780 também, e na adirratação, ele obteve 860. Automaticamente, ele recalculou tudo aqui para 737,80, não é? Grato, pessoal, pela atenção, continue nos assistir, a mandar seus comentários e avaliar nosso canal.